Meus amigos, estou aqui no Reino do Garcia, localzinho um pouquinho retirado, mas aqui pertinho da rua Amazonas, no coração do reino, tá? Olha só o mato, quanta madeira tem aqui, tá? A diversidade de tipos de madeira, né? A riqueza da nossa natureza. Aí eu pergunto pra vocês, por que que os cupim não comem isso aqui, porra? Por que que eles tem que comer os nossos móveis? Por que que eles tem que comer as nossas portas, os nossos rodapés? Então eu quero lançar uma campanha pros cupim, vez ou outra vim almoçar fora, vim jantar fora, tem comida por aqui também, ó, tá? Beleza? Mostre isso para os seus cupim. Peça pra eles! Dá-lhe um tempo, tá bom? Um abraço da comitiva, vamos varrer asa!